Salve Caco, Mano Flair, Maringueto, Scratch Crew Vem, 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 é DJ Manabu, Salve Caco Vem que vem, é, é Ontem à noite, na hora que cheguei do corre, minha mãe já ganhou movimento Olhou pra mim com uma cara de choro e falou que tava com mau pressentimento Louco no grau de umas doses de red, não para pra ouvir o que a mãe tá dizendo Educação, valores e limite, ela sempre ensinando e nós sempre esquecendo Desde pivete sempre fui engraçado, não porque eu queria era desengossado Mas somente Deus e eu mesmo sabia que quem nasce feio tem instinto avançado Atrapalhado, fã dos trapalhões, sempre injustiçado na mão de espertões E o cara que me pôs no mundo é meu super herói, eu mesmo que ensinou os palavrões Ninguém nasce louco, não nasce assassino e pra falar a verdade Os que nasceu na miséria, dizer que não sabe o que é amor nunca foi novidade O nosso sangue é a tinta da caneta que escreve a história do suburb Eu vim de lá onde os loucos são gigantes por quem tem pequenos distúrbios Já tô rindo as minhas chuvas na vida hora, meu réu primário eu tô rindo corola Tchau pros rocambole, as partes rebola, furando blitz dentro do golbola Tô dando corda pra ver até onde vai, rouba dos boys, vende no Paraguai Cobrança divina, tarda, mas não falha aqui mesmo, cê faz aqui mesmo, cê cai Receio pra dormir, mas não acordei legal, quero as novas notas de dois mil real Já dei coronhada nos fila da puta, hoje os filha da me acha legal Ó, por cê ver como essa vida é louca, a mesma quebrada minha vaca tá gulha A língua que fala é o chicote da bunda, os boy cara de bunda não saiu da multa Eu tô subindo sem pisar ninguém, onde cês não manda empurrar nenhum Um pouco pra nós é bem mais que cês tem, se derrubar é seu caneto mais uma Vem comigo, olha, fica estagnado, tipo tá com quem te viu, quem te vê Tô lá no YouTube, contando trocado, sem pular lambrado ou tomar de você Presta por aí de sorriso estampado, picadilha que não dá pra entender Cada semana um lugar diferente, hoje é inteligente se ela me querer Se fosse fácil eu não teria graça, quanto que vale meu nome na praça Avaro os pinotes pra subir na raça, se o juiz não apita eu tô metendo o caixa Fala pra o Minara que o jogo virou, tô de bicho louco, essa nóis não roubou Nós tá pela paz, postura rapaz, que a nossa vitória é a televisão não, tá